Música 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 É aquela sencinha dela Música Música Patrícia, seu agorado pra trás vai ter uma surpresa Patrícia, seu agorado pra trás vai ter uma surpresa Patrícia, seu agorado pra trás vai ter uma surpresa Patrícia, seu agorado pra trás vai ter uma surpresa aqui do senhor. Temos uma surpresa aqui do senhor. Esse garoto quer cantar uma música pro senhor. Começa ou não? Oi, 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 oi. Só eu, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, você cantar, você canta, hein? Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Um, dois. Vamos lá, Ricardo. O João Paulo vai cantar uma música pro senador agora, hein? O João Paulo vai cantar uma música pro senador. Obrigado. 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 Obrigado.